Olá meus amigos. Tudo bom. Aqui queríamos responder a uma pergunta e tentar-vos ajudar a quem está perdido. Na última semana muitas pessoas durante a live, todos os dias de online me perguntaram qual vai ser a minha build no próximo evento da gauntlet, que builds é que eu recomendo. Então eu queria-vos explicar o que é que eu faria se eu fosse jogar a gauntlet. É pouco provável que eu vá jogar a gauntlet, a gauntlet não faz muito o meu estilo de evento que eu gostaria de participar, mas eu vou-vos explicar o que é que eu faria e com isso tentar-vos ajudar quem tiver meio que indeciso do que é que irá fazer. A primeira coisa que eu faria era tentar saber ao certo se eu fosse um jogador iniciante o que é que é este tipo de evento. Então a gauntlet é um evento solo, self-found, hardcore. É muito importante este detalhe porque isso muda tudo. Quando vocês vêm aqui no P.O.Ninja, um site em que vocês conseguem ver listadas todas as personagens com mais XP da liga, vocês conseguem ver que existe uma grande diferença entre Ultimato, ok, das skills mais jogadas e na solo self-found, hardcore. Vocês veem que há diferenças, bastante grandes até. Vocês podem ver aqui que na solo self-found, hardcore, esta temporada, esta liga, vocês têm muitos slams nos primeiros lugares. Então, se eu tivesse que escolher a build para participar na próxima liga, a primeira coisa que eu ia fazer era estudar o que é que os jogadores, o que era a meta para solo self-found, hardcore. Porque não tendo a trade e sem hardcore, o negócio muda. Então, eu ia querer uma build que tivesse sobrevivência, mas ao mesmo tempo que tivesse dano. E se vocês olharem para aqui, vocês conseguem ver quais são as respostas mais tradicionais e quais são as escolhas mais frequentes. Então, eu ia ver aqui, eu podia ver, no final da liga, tenho uma noção, neste momento, qual é as skills mais upadas, mais jogadas e que tiveram melhores resultados, que chegaram a levels mais altos. Vocês podem ver que em seguida net está em primeiro lugar, porque foi o skill novo, portanto, houve muita gente a experimentar e acabou upando ele, mas depois tem os tradicionais Blade Blaster, Quaker, Chata, Essence Drain, Vortex, Ground Slam, Sick Launch, tem Domination Blow. Vocês têm aqui o tradicional. Se fosse eu, provavelmente, ia jogar de Earth Shatter, porque foi um skill que eu joguei esta temporada para upar um personagem na trade league e gostei bastante. E realmente foi super, super fácil do par dar-me bastante sobrevivência e o skill dá um dano muito, muito aceitável com o equipamento bosta. Então, provavelmente ia fazer um Earth Shatter, provavelmente ia fazer de Champion e upar no meu personagem. E vocês podem ver que tínhamos aqui Earth Shatter com 8400. É óbvio que não estamos a falar de builds de final de liga. O que vocês querem ver aqui, se vocês forem estudar e estiverem interessados, vejam até os primeiros 6 dias. Uma semana. Porquê? Porque o evento é só 10 dias. Ok? Então, o que interessa é ver como é que é o estado das builds nos primeiros dias. Vamos por aqui 6 dias. Passados 6 dias, o que é que vocês conseguiriam jogar, obter se tivessem a jogar bastante? Vocês podem ver aqui. Passados 6 dias do Earth Shatter, vocês tem aqui Champions com 8000 de vida. Na solo cell phone da Artcore. E vocês podem estudar também, qual é o tipo de equipamento. Então, se eu fosse fazer era exatamente isto que eu faria. Eu estudava, podem ver aqui que ele já matou o Cyrus. Vocês podem ver aqui, que tipo de equipamento. Eu dava aqui uma estudada, eu ia ver quais eram os links. Eu ia ver que tipo de equipamento é que eu ia tentar alcançar. Se eu achava que para mim ia ser muito difícil, muito fácil de alcançar. É óbvio que se vocês fizerem 6 dias, vocês vão ver os personagens que dedicam mais tempo. Mas se vocês quiserem uma realidade, algo mais justo. Vocês podem ver 2 dias, 3 dias. Vamos ver 2 dias de liga. 2 dias de liga é algo que vocês provavelmente ao jogar mais casual, conseguem alcançar com uma semana de liga. Então, com uma semana de liga eu a jogar mais casual. Eu provavelmente ia ter este personagem igual a este aqui. Champion que este cara fez com 2 dias. Portanto ia conseguir farmar o meu tabula rasa. Ia ter uma weapon aqui com um dano já aceitável. Ia ter aqui 7300 de vida. Ok, bastante aceitável. Level 91, 7300 de vida. Um Champion, já tem as faces todas direitinhas. Neste momento ainda não matei o Sirius. Ok? Portanto não interessa matar o Sirius. O que interessa é vocês realmente ocuparem personagens. Estamos a fazer Impale. Impale. Garante-nos que a gente consegue ter um single target para bosses aceitável. E portanto era assim que eu ia fazer. Eu não estou a dizer que vocês devem fazer Champion of Shatter nada disso. Só vos estou a dar dicas de como é que eu faria para selecionar a minha build. E é isso que vocês devem fazer. Em vez de vocês caírem na tentação de ver guias e sugestões de jogadores. Que nem sequer jogam na solo cell phone. Que tem pouca experiência de solo cell phone. Que vão recomendar builds em função daquilo que eles acham que era bonito. E não daquilo que eles acham que realmente experimentaram e testaram e deu certo. Então vocês tem que ver a vossa experiência no jogo. Reparem que este é um ambiente super super difícil. É solo cell phone hardcore. Mas ainda tem mod gesta. Então vocês na realidade querem jogar seguro. Vocês vão querer ter as vossas assistências sempre no capo. Vocês vão querer estar sempre mais ocupados da zona. Com mais levels do que a zona em que vocês estão. Vocês vão querer ter a vossa vida no máximo. As vossas mitigações no máximo. Vocês vão ter que jogar com muita prudência. Mas a vossa build vai ter que executar. Vai ter que ter dano. Vai ter que conseguir fazer. Então vocês vão ter que ter uma build sólida. Articata provavelmente seria a minha opção. Mas vocês podem ver que tem bastantes outras opções. Vocês podem ver aqui. Se eu tirar aqui. Vocês podem ver que com dois dias. As mais jogadas solo cell phone hardcore. São earth shatter and sanguinate. Ground slam. Blade blast. Essence drain. Vortix earthquake. Portanto seria. Agora vai muito daquilo que vocês gostam de jogar. Vai muito da vossa experiência. Mas é isto que eu. Se fosse a vocês faria. Eu ia aqui. Ia abrir o que é que é mais jogado. Ia abrir uma data de personagens. Depois de selecionarem. Imagine que eu seleciono. Blade blast. Vou começar do blade blast. Tem bons resultados. Eu ia ver. Blade blast. Quais são as classes mais jogadas. 56% é raider. 24% é assassin. Tenho 15% ou 30% de shift 10. Eu ia ver. Qual é aquela que eu acho que se enquadra mais comigo. Assassin provavelmente não. Talvez ia fazer shift 10. O que é que eu ia fazer shift 10. Que tipo de equipamento é que ele tem. Ok. Ia dar uma estudada. O assassin que tipo de equipamento é que ele tem. Ia dar uma estudada. Ok. Ia ver que tipo de coisas é que ele era. Era possível eu ter ou não. E que tipo de vida é que eu ia ter. E que tipo de mitigação é que eu ia ter. Ok. Vocês podem clicar aqui. Copiar este link. Pôr no path of building. Saberem exatamente todos os valores. Quais são as mitigações. Tudo o que eles têm. E tenham realmente noção. Daquilo que vocês precisam fazer. Depois. Vocês selecionarem mais a mente. Selecionarem a tri. Se tiverem alguma dúvida. Podem pôr. Depois. Tentar procurar um guia. No fórum. Para esta build. Tentar selecionar um leveling. Mas antes disso. Comecem por aqui. E não ao contrário. Não comecem pelo fórum. E depois venham aqui. Comecem por aqui. Identifiquem o que é que está a ser mais jogado. O que é que tem melhores resultados. E depois procurem o guia. Ok. Pessoal. Espero ter ajudado. Grande abraço. E vemo-nos aí. Num próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.